O Goiás marca primeiro, Silvio recebe dentro da área e encobre o goleiro, 1 a 0. Os baianos empatam quando Adoilson faz o passe para o chute de Kleber, 1 a 1. A defesa tenta aliviar o perigo, mas rebate a bola em cima de Gil Baiano. Ele chuta e define o placar, vitória 2, Goiás 1. O Vitória é o sexto colocado no Brasileirão, já o Goiás está em 17º lugar.